Um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro foi preso na comunidade Tamaré. Edvanderson Gonçalves Leite, o Deco, é o chefe do tráfico na Cidade de Deus. Duz semanas atrás, numa operação na comunidade, um helicóptero da polícia caiu e matou quatro PMs. Nos últimos 20 anos, esta é a quarta prisão do traficante. A Agência Nacional de Saúde suspendeu a venda de 69 planos de saúde de 11 operadoras por causa da reclamação dos clientes. As empresas só poderão comercializar novos planos depois de regularizar o atendimento de quase 700 mil beneficiários. Três homens foram presos suspeitos de envolvimento no sequestro de um executivo de uma multinacional. Ele e a família foram mantidos reféns no interior de São Paulo. O plano da quadrilha era roubar uma carga de aparelhos eletrônicos e celulares. As vítimas foram liberadas sem ferimentos.